No rosto, as marcas de agressão mostram a brutalidade dos assaltantes. Erwin está na casa de amigos se recuperando do trauma vivido na noite passada. Os assaltantes chegaram visivelmente sob efeitos de droga, pedindo informações de um imóvel para alugar. Quando o aposentado saiu para dar as informações, começou a ser agredido. Na residência, os criminosos também deixaram os sinais da violência. Após as agressões, o aposentado tentou ligar para a polícia. Como não conseguiu, pediu ajuda para os vizinhos. Esta moradora, que prefere não se identificar, socorreu a vítima. Estou na nossa janela, tudo ensanguentado. Meu marido ajudou ele a chamar a polícia. Os assaltantes, que estavam armados com uma faca, fugiram levando R$ 16,00 e pertences pessoais do aposentado. Todos foram presos minutos depois pela polícia militar. Gilberto Ribeiro, de 35 anos, Tassiane Moretti, de 26, e Mônica Aparecida Ferreira, de 22, foram encaminhados ao presídio de Blumenau. Erwin, que mora há mais de 30 anos no mesmo lugar, já sabe o que vai fazer quando se recuperar. Há pouco tempo eu vou sair de lá definitivamente.